Boa noite, São Paulo! Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Quem sabe quando assim? De ranar, mate danar, H menor Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Vou cruzar o portão, sei que vou chorar De ranar, mate danar, H menor O amor que vou rever você Meu amor, meu amor O amor que vou sentir você Perto de mim, meu amor O amor que vou rever você Sigo Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Mais uma vez assim Vou voltar pra tudo que era meu Vai cruzar o portão, sei que vou chorar De ranar, mate danar, H menor Toda vez que eu chego em casa Ela logo quer saber Ela logo quer saber Com quem é que eu estava Com quem é que eu estava O que é que fui fazer Eu já não aguento mais Tanta interrogação Já não tenho mais desculpa Pra tanta explicação Tá difícil pra viver assim Ela não acredita mais em mim Diz que é mentira Tudo que fala Pra evitar brigas Pra evitar brigas Então me calo Nas brigas só ela tem razão Ela dorme na cama e eu no chão Nossas relações Nossas relações Não tem mais carinho Galado Galado eu aço A corpança azul Se armando E seus secados Ela briga todo dia Não se cansa de brigar Ela não confia em mim Ela não confia em mim Nem quando comigo está A qualquer hora da noite E eu chego ela está Sem dormir me esperando Só pra comigo brigar Só pra comigo brigar Tá difícil pra viver assim Ela não acredita mais em mim Diz que é mentira Diz que é mentira Tudo que falo Pra evitar brigas Então me calo Mas brigar só ela tem razão Ela dorme na cama Ela dorme na cama e eu no chão Nossas relações Não tem mais carinho Calado eu aço A culpa sozinha Nossas relações Não tem mais carinho Nossas relações Calado eu aço A culpa sozinha Estou sentindo muita falta Do meu amor Estou sofrendo Com o que me aconteceu A mulher que eu tanto amo Me deixou Será se ainda existe amor Entre ela e eu Eu sei que nos braços De outro homem ela está Mas nem assim eu consigo Te esquecer Se ela se arrepender E quiser voltar Meus braços estarão abertos Pra te receber Seu desprezo Seu desprezo Acabou com a minha vida Minha vida Minha vida Deixou no meu peito Uma ferida Ferida Machucando O meu pobre coração Do nosso amor Do nosso amor Só restou solidão Qual foi o preço Qual foi o preço Que ele pagou Ele pagou Para roubar de mim O seu amor O seu amor Pago dobrado Pra ter você Outra vez Prometo ainda Prometo ainda Esquecer tudo Que você Seu desprezo Acabou com a minha vida Minha vida Deixou no meu peito Deixou no meu peito Uma ferida Ferida Machucando O meu pobre Coração Do nosso amor Só restou Solidão Qual foi o preço Que ele pagou Ele pagou Para roubar de mim O seu amor O seu amor Pago dobrado Pra ter você Outra vez Prometo ainda Esquecer tudo Que ele vem Eu te prometo Esquecer tudo Que você vem Vamos em mais sucesso! Não deixo o mal conquistar De vez Amor que tento encontrar Quando notou que errei Passou a me deslizar E calo nosso amor 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 Tudo em mim desabou Quando tudo acabou Mas hoje eu vim te buscar Porque não mais me ligou Quero sol E calo nosso amor E calo nosso amor E calo nosso amor E calo nosso amor Sem eu somber eu te quis, faço um toque pra te amar Vamos ser de outra vez, se você me quiser Estou a fim de te ver, reconquistar você Tudo em mim desabou, quando tudo acabou Mas hoje eu vim te buscar, porque não mais me ligou E cala o nosso amor 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 Simbora! Sem eu somber eu te quis, faço um toque pra te amar Vamos ser de outra vez, se você me quiser Estou a fim de te ver, reconquistar você Tudo em mim desabou, quando tudo acabou Mas hoje eu vim te buscar, porque não mais me ligou E cala o nosso amor 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 Vamos lançar agora pra você que foi traído Pra você que teve um falso amor Aconteceu o pior na minha vida Eu fui traído sem saber qual a razão Ela dizia que me amava e me adorava Mas um minuto destruiu meu coração Paguei tão caro por um amor inseguro Acreditei no seu falso amor Quando eu pensava que estava tudo bem Então de repente entre nós tudo acabou Quando eu pensava que estava tudo bem Então de repente entre nós tudo acabou Eu já tentei convencer meu coração Mas é difícil, não posso me conformar Eu vi um cara beijando ela em minha frente Na mesma boca que eu costumava beijar Naquela hora acabou minha alegria Já era tarde, fui pra casa destressada Com o coração espedaçado e de dor Hoje são minhas a bebê apaixonada Com o coração espedaçado e de dor Hoje são minhas a bebê apaixonada Eu já tentei convencer meu coração Eu já tentei convencer meu coração Mas é difícil, não posso me conformar Eu vi um cara beijando ela em minha frente Na mesma boca que eu costumava beijar Naquela hora acabou minha alegria Já era tarde, fui pra casa destressada Com o coração espedaçado e de dor Hoje são minhas a bebê apaixonada Com o coração espedaçado e de dor Hoje são minhas a bebê apaixonada Hoje são minhas a bebê apaixonada Com você eu não sei viver Só com você sinto prazer Não me passa, eu sofri mais Me ajude a viver Quero estar contigo Vem ficar comigo Esse amor que eu trago em mim É um amor sem fim Nos seus braços eu quero estar Pra o seu corpo abraçar Não me deixe na solidão Vem adorre o meu coração É você que eu quero Para não suprimar Estou te amando, meu coração diz Vem me fazer feliz Um dia ao seu lado é como um sonho Vem me realizar Vem me realizar Pois eu só sei te amar A esse grande amor eu me proponho É tudo o que eu quis É tudo o que eu quis Vem me fazer feliz Um dia ao seu lado é como um sonho Ao seu lado é como um sonho Vem me realizar Vem me realizar Vem me realizar Pois eu só sei te amar A esse grande amor eu me proponho É tudo o que eu quis É tudo o que eu quis Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Fala, simbola, com mais um parecão E esse é pra você que está apaixonado Se armando seus pecados ao vivo Caí no laço do amor Agora estou apaixonado Tudo em mim é paixão Estou amando uma mulher Que mandou pra longe daí a solidão O tempo está se passando E a gente está se amando Não quero te perder O nosso amor é proibido Amamos os sonhos pra ninguém saber Desse amor Não tem jeito não Ela mudou a minha vida Tô num beco sem saída Meu desejo é te amar Se acaso um dia Nosso amor pode soberto Vão dizer que eu não preço Mas nem assim vou te deixar O tempo está se passando E a gente está se amando Não quero te perder Não quero te perder O nosso amor é proibido Amamos os sonho Amamos os sonhos pra ninguém saber Vão dizer que eu não preço Vão dizer que eu não preço Mas nem assim vou te deixar Vão dizer que eu não preço Vão dizer que eu não preço Ele me tocou E eu fui atender Era o meu amor Que ligou pra mim Que ligou pra me dizer E encontrou outro alguém Que lhe dá muito prazer E amor entre nós Não existe mais O que passou Ficou pra trás Parei no tempo e fiquei Pensando bem nós dois Porque me apaixonei E o que vou fazer depois Nunca pensei que um dia Que você fosse me deixar Só quero dizer Para você Que pra sempre vou Te amar Quem sabe canta comigo Amor Pare pra pensar Pede E não vai me deixar Ficar Sem você é ruim Me diz que vai voltar Voltar De novo pra mim Amor Aonde você está No pensamento eu vou Seguir hoje Seu vencino Só pra te dar amor E onde você parar Contigo eu esparei Só pra te dizer Que eu te amo E pra sempre Quero ouvir você cantando comigo Só você Amor Amor E não vai me deixar Vida Sem você é ruim Me diz que vai voltar Voltar De novo pra mim Amor Valeu Valeu Amor Amor Pare pra pensar Me diz Me diz E não vai me deixar Ficar Sem você é ruim Me diz que vai voltar Voltar De novo pra mim Amor 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 Onde está aquele amor Eu procuro e não encontro Porque você me deixou Sem você eu sofro tanto Minha vida sem você Se transforma em solidão Não tem gosto nem prazer O sabor dessa paixão E agora? E eu estou aqui tão sozinho Sem você não tenho paz Eu só quero te dizer Que eu te amo Demais Vem me dar o seu amor Estou a te esperar Louco por você estou Estou a te esperar Louco por você estou Pra te amar Segura, Zé Francisco E essa vai também aos paulistanos Apaixonados junto com a gente Valeu demais Um abraço pra vocês Minha vida sem você Se transforma em solidão Não tem gosto nem prazer O sabor dessa paixão De novo comigo E eu estou aqui tão sozinho Sem você não tenho paz Eu só quero te dizer Eu só quero te dizer Que eu te amo Se não tem gosto Limita o seu amor Estou a te esperar 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 Simbora com mais um sucesso! Hoje eu acordei sem você aqui Não entendi, não Não sei o que houve, baby Para agir assim Só sei que sofro por esse fim Procuro entender Procuro não sofrer Mas não consigo, não Por ti queria demais E te esquecer Não sou capaz Eu não saberei viver Sem seu sorriso, seu amor Pare e pense, por favor Ainda existe um eterno e grande amor Sem você aqui é triste o amanhecer Sem sentido se torna o meu viver Noite fria Somente a solidão Companhia Do meu coração Solitário Que chama por você Volta logo Não quero mais sofrer Hoje eu acordei Sem você aqui Não entendi, não Não sei o que houve, baby Para agir assim Só sei que sofro por esse fim Procuro entender Procuro não sofrer Mas não consigo, não Por ti querer demais E te esquecer Não sou capaz Eu não saberei viver Sem seu sorriso, seu amor Pare e pense, por favor Ainda existe um eterno e grande amor Sem você aqui é triste o amanhecer Sem sentido se torna o meu viver Noite fria Noite fria Somente a solidão Companhia Do meu coração Solitário Que chama por você Volta logo Não quero mais sofrer Do meu coração Que chama por você Vão puxar Volta logo Noite fria Noite fria Solitário Volta logo Eu não saberei Sem o seu amor Pare um pouco e pense nisso Ainda existe um eterno e grande amor Um grande amor Valeu, obrigado, galera Uma outra vez a gente vai trazer um bregão agora Bem apaixonado pra vocês Essa é pra recordar E essa vai especialmente pra uma alguém Que eu sei que está mais grande presença aqui na festa Lá do Piauí, o zero pra você E essa é pra se apaixonar, sucesso Hoje estou tão triste Com você longe de mim Vem de novo pros meus braços Não me distraze assim Entenda, meu bem Que eu não tenho outro alguém Entenda, meu bem Que eu não quero outro alguém Brindei minha confiança Você não acreditou Agora não tem mais jeito Chegou ao fim nosso amor Tô aqui pra lhe dizer Eu não quero mais você Eu não amo mais você Tô aqui pra lhe dizer Tô aqui pra lhe dizer Eu não quero mais você Meu bem, meu bem Meu bem, não vale assim Porque aumenta a minha dor E bem longe de você Nada pra mim tem valor Não me canso de dizer Não me canso de dizer Que eu sou louco com você Não me canso de dizer Que eu não vivo sem você Quero que você me venda É melhor nos separar Entre nós tudo acabou Não vou já me procurar Tchau, tchau, meu bem Vá procurar outro alguém Eu não quero outro alguém Tchau, tchau, meu bem Vê se me esquece também Como posso te esquecer Tchau, tchau, meu bem Vá procurar outro alguém Tchau, tchau, meu bem Me escuta Vê se me esquece também Eu não consigo te esquecer Tchau, tchau, meu bem Por favor Vá procurar outro alguém Tchau, tchau, meu bem Vê se me esquece também Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Fim de semana Fico louco pra chegar Aquele dia que você vem me encontrar Me desespero se você quiser ligar Todo carinho que você tem pra me dar Quem ama é sempre assim Do começo até o fim Com carinho se firmura Nosso amor é uma loucura Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Vou te dar meu coração Vou te dar a minha vida Quero te dizer, querida Você é minha paixão Você é minha paixão É tudo que na vida é sempre Você é minha paixão Você é minha paixão Vou te aprender dentro do peito Vou te dar a minha vida Vou te dar a minha vida Olha, agora eu vou contar Uma história real pra vocês Muitas vezes hoje As mulheres falam Que só os homens são traidores Mas as mulheres também Não gostam de ficar pra trás Essa história aconteceu com um colega meu E é uma história real Dessa vez foi as mulheres quem traíram Eu estava ao lado dela O telefone tocou Atendi e era pra ela Quem era não lhe falou Passei pra ela atender Mandou pra ligar depois Estava a me esconder E tem outro entre nós dois Ali mesmo no sofá Eu fingia estar dormindo Ele voltou a ligar Ela atendeu sorrindo Não posso falar contigo Eu ouvi ela dizer Ele está aqui comigo Mas eu só penso em você Parei e fiquei pensando O que vou fazer da vida Pra mim mesmo perguntando Encontrei uma saída Não fiz nada E fui embora Nem sequer olhei pra trás Só fui corno até agora Amanhã não serei mais Só fui corno até agora Amanhã não serei mais Ali mesmo no sofá Eu fingia estar dormindo Ele voltou a ligar Ela atendeu sorrindo Não posso falar contigo Não posso falar contigo Eu ouvi ela dizer Ele está aqui comigo Mas eu só penso em você Parei e fiquei pensando O que vou fazer da vida Pra mim mesmo perguntando Encontrei uma saída Não fiz nada Não fiz nada E fui embora Nem sequer olhei pra trás Só fui corno até agora Amanhã não serei mais Só fui corno até agora Amanhã não serei mais Só fui corno até agora Amanhã não serei mais Amém 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 Depois de tanto tempo Que estou sem te ver Não sai do pensamento teu Eu amo você No sabor do seu seu Ficou pra sempre em mim Nunca pensei que um dia eu fosse Amar alguém tanto assim Pare e fico pensando Onde vou encontrar a saída Como posso tirar quem eu tanto amo Da minha vida Você não sabe o quanto o meu coração Está sofrer Sinto que a cada minuto Que passei Estou morrendo De saudades de você Recebi uma carta Que você me escreveu Dizendo que um dia Me amou Mas já me esqueceu Pare e fico pensando Onde vou encontrar a saída Como posso tirar quem eu tanto amo Da minha vida Você não sabe o quanto o meu coração Está sofrendo Sinto que a cada minuto Que passei Estou morrendo De saudades de você Vai lá no próximo meu nosso amigo Aguinalda e do AG Estúdio Dando total apoio aqui a gente Simbora com mais sucesso Simbora com mais sucesso Simbora com mais sucesso Me telefone por favor Me telefone amor Me telefone amor Me telefone amor Me telefone por favor Sei que alguém distante Está a me esperar Mas eu não sei porquê Não quer me telefonar Pois tudo o que eu vi Foi só pra me reivindicar E ela não me recebeu Nem me telefone amor Me telefone amor Só vocês Me telefone amor Me telefone Me telefone amor Me telefone por favor Vamos embora Vamos embora Sobre cá E é sucesso Ao vivo Pra você que é preguiçoso Essa é boa O meu velho Se levante Que o feijão está cru Dê uma volta no mato Pra ver se bebe um tatu Seu cascavo é um hidratar Não é minha venda Morre eu e fica cru E adeus saudade E é sucesso O meu velho Se levante Vai buscar água no poço Pega uma lata d'água Pra me fazer o almoço O galão é tão basado Não é minha venda O pouco é o cara do pescoço E adeus saudade E é um primor Seu cascavo é um hidratar O meu velho Se levante Pra começar a bater Nasce ali uma doeira Pra me fazer um café A doeira é muito dura Não é minha venda O pouco eu lasco O meu pé E adeus saudade O meu velho Se levante Deixe de ser desgraçado Se eu soubesse que era assim Eu não tinha me casado Você casou porque quis Eu fui minha velha Ninguém se casa Enganar E adeus saudade O menino se levante Se eu me aline O delegado Diga que traga a polícia Pra perder esse safado Na cabeça E como se bebe Não é minha venda Lá vão viver Sossegada E adeus saudade O meu velho Se levante Que eu estou com precisão Eu fiz aquela pele E me saiu a operação Pra isso eu sou tão ligeiro Não é minha venda Já vou descer nos calçãos E adeus saudade Ah, isso eu sou tão ligeiro Não é minha venda Já vou descer nos calçãos E adeus saudade Ah, então é só quando fala isso Que você fica esperto, não é? Tô silêncio, hein, safado? Tô silêncio Vai esperar Deixa comigo Não, não me deixe Eu não sei viver sem você Perto de mim Sei que ninguém Nunca te amou como eu Te ama sim Te ama sim Meu coração Tem o amor maior do mundo Para lhe dar Para lhe dar Diz que não vai Com você Quero ser feliz Deixa eu te amar Deixa eu te amar E agora E agora O que é que vou fazer Quem eu amo De mim não quer mais saber Não gosta de mim Não quer o meu amor E nessa solidão Não sei quem eu sou Senhor Diz que não vai Com você Com você Quero ser feliz Deixa eu te amar Deixa eu te amar E agora O que é que vou fazer Quem eu amo De mim não quer mais saber Não gosta de mim Não quer o meu amor E nessa solidão Não sei quem eu sou Zé Armando e seus secretos Seguro Essa pra você que ama E não é correspondido Sei que você não me quer Mas eu só sei te querer Sei que você não me ama Mesmo assim amo você Você nunca me amou Mas eu sempre te amei É por te amar demais E eu me apaixonei Já fiz tudo o que um homem Apaixonado deve fazer Mas o tempo vai passando E você finge que não vê Você sabe que eu te amei Você sabe que eu te amo Mas nunca me deu valor Não sabia a importância E tem o verdadeiro amor Você não gosta de mim Só porque eu te amei Só porque eu amo você Quem nasce para amar E vive só para sofrer Quem nasce para amar E vive só para sofrer Já fiz tudo o que um homem Apaixonado deve fazer Mas o tempo vai passando E você finge que eu te amei E você finge que não vê Você sabe que eu te amo Mas nunca me deu valor Não sabia a importância E tem o verdadeiro amor Você não gosta de mim Só porque eu te amei Só porque eu amo você Quem nasce para amar E vive só para sofrer Quem nasce para amar E vive só para sofrer Quem nasce para amar E vive só para sofrer Essa agora vai para você Que é escravo de uma paixão Não consigo entender Não dá pra acreditar Quem tanto me fez sorrir Hoje só me faz chorar Quantas vezes eu pensei Que nosso amor não tinha fim Mas tudo se acabou Agora você me deixou Triste e apaixonado assim Hoje pareço um vagabundo Abandonado nas ruas do mundo Sou um escravo da paixão Eu já tentei te esquecer Mas não me vou tirar da cabeça O que está no coração Sei que você pode pensar Que o meu sonho de amor morreu Mas ninguém te ama Vou morrer Todas vezes eu pensei E o nosso amor não tinha fim Mas tudo se acabou Agora você me deixou Triste e apaixonado assim Hoje pareço um vagabundo Abandonado nas ruas do mundo Sou um escravo da paixão Eu já tentei te esquecer Mas só me vou tirar da cabeça O que está no coração Sei que você pode pensar E o meu sonho de amor morreu Mas ninguém te ama como eu Vou lançar agora um bando especial Para toda a galera do fã clube Aí do Munhoz Júnior Mais uma vez com muito carinho Para a galera do Piauí Galera também né Sucessamente aos nossos amigos baianos Galera Pauliça Se bora com mais um sucesso Música Ei mulher Está sofrendo o meu pobre coração Música Te dei tanto amor E recebi em troca sua traição Música Eu sei Que foi mais uma aventura em sua vida Música Só vai me compreender Quando um dia você também foi traída Música Eu sei Que tá doendo Mas assado vai passar Te dei carinho Acreditei no seu amor Me enganei Foi mais um erro de me amar Música Você Falou pra mim Que era eterno o nosso amor Pensei que esse amor Nunca fosse acabar Mas de repente Entre nós Tudo acabou Música 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 Eu sei Que tá doendo Mas assado vai passar Te dei carinho Acreditei no seu amor Me enganei Foi mais um erro de amar Música Você Falou pra mim Que era eterno o nosso amor Pensei que esse amor Nunca fosse acabar Mas de repente Entre nós Tudo acabou Simbora com mais um pra recordar Simbora com mais um pra recordar De você De você Meu amor Não vá Não diga adeus Por favor Pra quem te ama E só chama Por você Não vá Não diga adeus Pra sonhos meus Música Não vá Não diga adeus Pra sonhos meus Música Música Ah, amanheceu E eu estou aqui Música 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 Pra quem te ama Pra quem te ama E só chama Por você Música Música Não vá Não diga adeus Pra sonhos meus Música Não vá Não diga adeus Pra sonhos meus Música 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 Mais um pra você Se apaixonar Música 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 Passa o dia Eu não consigo te esquecer A noite dormindo Sonho com você De manhã acordo Pego o telefone E te ligo pra dizer Que eu te amo Música Música Mas você atende Só pra me dizer Que tudo acabou E posso te esquecer Naquele momento Choro de tristeza Baixo a cabeça E fico pensando Música Será verdade Será verdade O que eu ouvi Você dizer Música 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 Passa de mim O que quiser Mas não vou Te esquecer Música Sei que a distância Nos fez separar Mas um grande amor Não pode acabar Assim tão de repente Destruindo os planos Que eu sonhei com você Realizar Música Não 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 me deixe Não me deixe Por favor Por favor Música 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 Sei que a distância Nos fez separar Mas um grande amor Não pode acabar Assim tão de repente Destruindo os planos Que eu sonhei com você Realizar Música Não 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 me deixe Não me deixe Por favor Por favor Música Valeu galera Agora a gente vai se despedir De vocês Eu vou deixar isso aqui Para vocês Vocês querem? Música Valeu Vou jogar uma desse lado E outra do outro lado Uma vista Música Se inscreva no canal Não é perdendo que você vai esquecer de mim Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode surgir para onde quiser E mesmo assim lembrará de mim aonde estiver Foi as retiras e os ciúmes que sem compaixão Fizeram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não retine a sua paixão O céu que eu lhe digo, fica aqui comigo e não beba mais não Quanto mais instante estiver, mais vontade terás em me ver Sentir a meus lábios, beijar os teus em todas as taças que você vê Quanto mais instante estiver, mais vontade terás em me ver Sentir a meus lábios, beijar os teus em todas as taças que você bebeu Sentir a meus lábios, beijar os teus em todas as taças que você bebeu Uma da última Com o coração parte duvidor Eu tenho que me despedir agora Vou me separar do meu amor Tchau minha gente que eu já vou embora Os meus amigos que gostam de mim Eu levarei dentro do coração E pra aqueles que são inimigos Eu também quero pedir perdão Chegou a hora Só me resta me despedir Um abraço e fiquei com Deus E com Jesus eu vou partir Vou partir Pois amanhã Pra longe daqui tô viajando Sei que vou sentir muita saudade De vocês que vão ficando Chegou a hora Chegou a hora Só me resta me despedir Um abraço e fiquei com Deus E com Jesus E com Jesus eu vou partir Pois amanhã Pra longe daqui tô viajando Eu sei que vou sentir muita saudade De vocês que vão ficando De vocês que vão ficando De vocês que vão ficando Valeu galera Mais uma vez eu quero agradecer Do fundo do coração A presença de todos vocês Nessa maravilhosa festa Quero agradecer a galera de São Paulo Galera também do Piauí Obrigado galera nordestina Eu amo vocês Obrigado tchau Um beijo carinhoso Um beijo carinhoso Tchau Tchau